Era pra ser um voo normal, até que a turbina explodiu. O piloto pediu para todos ficarem sentados, e o pânico começou. Algumas pessoas começaram a ter crise de pânico. Meu noivo começou a orar desesperado. O piloto disse que, voltaríamos pro Rio para pousar de emergência. Chegamos no Rio, e ficamos esperando por hora.